Música Grupo Capturas da Polícia Civil prende dois foragidos da justiça por estupro. Derrame de notas falsas de 100 reais preocupa comerciantes da fronteira. Polícia continua as investigações sobre o sumiço de adolescente. Você acompanha agora outras notícias que também são destaque na edição de hoje. Grupo Capturas da Polícia Civil prende dois foragidos da justiça por estupro. Um deles estuprou uma criança de apenas 11 anos de idade, o outro a própria filha de apenas 3 anos. Os acusados foram encaminhados ao presídio Francisco de Oliveira Conde na manhã de hoje. Música Derrame de notas falsas de 100 reais vem preocupando comerciantes na fronteira. Ao menos duas notas já foram entregues à polícia por comerciantes de Brasileia e Epitaciolândia. A polícia já investiga esta possível prática de estelionato. Música 14 dias depois ainda continua o mistério sobre o desaparecimento da jovem Olisângela da Silva Lopes. A jovem desapareceu após um encontro com o namorado que já está preso. E hoje figura como principal suspeito pelo desaparecimento da adolescente. A mãe da menor diz que ainda tem esperança de encontrá-la com vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto